Ah pô, mas é só um comentário Mas não dá pra negar que os dois são muito fofinhos Mas enfim, mudando de assunto rapidinho Então se eu comentar na foto de qualquer cara eu tô namorando Essa daqui é a Camila Se eu te contar quem eu tô achando que pegou ela Vocês não vão acreditar A célebre do Rio fez a b... Sim, eu vou comentar lá na foto do Justin Bieber Tô brincando, jamais falei Talaricaria a Heidi Bieber Boa, soltou a exclusiva de que ela tava conversando com o Neymar